E aí, Rafael, como é que é esse negócio aí? Enquanto o pessoal tá se divertindo, você aproveita pra trabalhar mais, é isso? É, quando o movimento tá bom, não precisa tirar dois, três sacos desse daqui de latim. Aí, né, como? Mas o movimento fica bom, nós arrumamos um dia, um café da manhã. Quando o negócio ficar um, só um sábio mesmo, o Rafael tem um dia após o outro, elas têm que trabalhar. Mas você então... Mas você então não brinca de carnaval, não? Não brinca? Não, não é... Não tem nem tempo pra brincar, elas têm que trabalhar, fazer o quê? É. Valeu, Rafael. Manda um abraço aí pra comunidade aí. Você é de qual comunidade? Eu, da Raim, da Sagrada Jalinha. Tá. Valeu, irmão. Um abraço.